Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03, chegando com o terceiro treino no asfalto com a nossa Tornada. Deixar meu agradecimento pro Luca, pra Miriam da XMotoX, muito obrigado por toda a receptividade, tanto no curso que eu fiz no sábado, lá na sede da XMotoX, quanto no domingo na pista. Fui recebido, assim, muito bem, me senti em casa, no meio das carenadonas ali, das motos de altas cilindradas, o pessoal me recebeu muito bem, sem nenhum tipo de preconceito, na maior humildade, e eu me diverti muito. Espero voltar outras vezes. Já coloquei uma meta, mano, no primeiro treininho ali, andando na moral, deu 2,22, depois a gente baixou pra 2,13, depois a gente baixou pra 2,8, alguma coisa. Tô colocando passo a passo cada treino do que aconteceu lá nesse primeiro track day, e a evolução tá sendo muito legal. Nesse vídeo de hoje, a gente já tava com o pneu bastante gasto, a moto, eu já tinha começado a entender um pouco melhor, mas ela começou a dar umas escapadas, tem muita coisa pra gente ajustar na Tornado, pra poder tirar o máximo proveito da moto no asfalto, e óbvio, eu preciso me adequar muito, porque é muito diferente da terra. É uma coisa nova que eu tô aprendendo e colocando cada etapa aqui pra você que me acompanha já há bastante tempo aqui no YouTube. Vamos lá, no treino de hoje, bastante tráfego no começo do treino, no meio das motos grandes ali, vocês vão ver a diferença na reta, que as motos grandes aparecem, mas que no miolo dá pra acompanhar, dá pra se divertir legal. Cara, muito top a estrutura, tem categoria pra todos os níveis de pilotagem, e eu tô gostando demais. Vamos comigo nessa evolução? Então vambora. A meta de hoje era bater 2,05. É possível baixar até de 1,57 com a Tornado, pelo que me falaram, mas nesse primeiro momento, nesse primeiro dia de treino, a minha meta era baixar de 2,05. Vamos lá, vamos ver o que que deu nesse terceiro treino. Acelera! Acelera! Vamos lá. 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 Mais um. Vamos lá.